Por que gosto, a resolução é dizer Gosto de ti por que gosto, a resolução é dizer Como tu de mim não gostes, eu quero pra te esquecer Como tu de mim não gostes, eu quero pra te esquecer O amor é uma razão, não há razão para gostar No amor não há razão, não há razão para gostar Eu sei lá por que gosto, quando me estás a beijar Eu sei lá por que gosto, quando me estás a beijar Se repitas bem no daio, ainda mais gosto de ti Se repitas bem no daio, ainda mais gosto de ti Gosto de ti por que gosto, gostei logo de ti Gosto de ti por que gosto, gostei logo de ti Gosto de ti por que gosto, é tudo o que eu sei dizer Gosto de ti por que gosto, é tudo o que eu sei dizer Gosto de ti por que gosto, é tudo o que eu sei dizer